Música Quatro da madrugada Eu não consigo pensar em nada Para não ser a falta que você me faz Eu prometo a saudade me ensar Qual a mente essa tua ciência teima Insiste em me fazer sofrer A saudade está em tudo A saudade permanece oculta No fundo de cada pensamento meu A saudade é a razão Da amor Da sensação da vida Que peça em cada sentimento meu É triste o final De uma paixão É triste o final do meu coração É por isso que eu abraço essa saudade Eu abraço a solidão A saudade está nas ganheiras E nas copotras frias e nas letras De músicas que é o nosso celular A saudade é uma espécie de veneno É um tese antigo De uma paixão que eu te abatente A amada que ninguém vai viver A saudade está em tudo A saudade permanece oculta No fundo de cada pensamento meu A saudade é a razão Da dor Da dor Da sensação da vida E presa em cada sentimento meu Ateu É triste o final De uma paixão É triste o final do meu coração É por isso que eu abraço essa saudade E eu abraço essa saudade E eu não posso mais ficar assim Eu amo o tempo longe de você E é por isso que eu estou aqui Pra te dizer que eu quero Que você volte pra mim É triste o final De uma paixão É triste o final do meu coração É por isso que eu abraço essa saudade Eu abraço a saudade É por isso que eu abraço essa saudade É triste o final de uma paixão É triste o final do meu coração É por isso que eu abraço essa saudade Eu abraço essa saudade Eu abraço a saudade Eu abraço a saudade Tchau.